Foi a primeira vez que você foi no Silvio Santos. Cinco anos você tinha? Quatro? Cinco. Cinco anos. A produção tá falando que foi cinco, né? É, a produção. Cinco anos. E você foi lá pra cantar uma cantiga de roda, não era? O que que era que você cantou lá? Eu fiz cantiga de roda. Eu cantei Se Essa Rua Fosse Minha e... Qual era a outra mesmo? Eu esqueci. É isso. Ah, não. Foi só essa mesmo. Foi só essa. Aí o Silvio perguntou se eu conhecia cantoras. Você tá vendo aí mais ou menos o vídeo como que foi. Vai lá, não. Pode falar. Aí ele perguntou se eu conhecia a Ivete, a Cláudia Leite. Você já tinha dois anos de convertida. Que você aos três a família converteu. Faziam dois anos que sua família já era católica. Aí a gente ouvia bastante na nossa casa. A Fátima, Adoração e Vida, sabe? A gente ainda ouve. Sim. Aí o Silvio perguntou se eu conhecia alguma cantora. Ela falou assim, ué, você não conhece nenhuma dessas três. Então qual cantora você conhece? Falou assim, a Fátima. Aí ele falou, que Fátima? Fátima, que Fátima? Aí eu, uma que canta na igreja. Tipo, qual que é a Fátima? Ele pensou, né? Ele pensou que era a Dona Fátima. É, a Dona Fátima. A vainha que canta na igreja. Aí eu falo, ele conhece a Fátima. Aí esse vídeo, fez um vídeo, né? Aí esse vídeo viralizou no público católico. E a Fátima, assim, me repostou, mas, tipo, ganhei um pouquinho de seguidor, mas foi pouco. Aí no começo eu já evangelizava. Foram quantos seguidores? Uns 3 mil. Foi pouco? É, foi bastante. Agora que eu vou pensar. Foi bastante. Aí eu comecei... 3 mil seguidores. Você já viu 3 mil pessoas numa quadra? Não. É muita gente, não é? Não é muita gente, não é? É, é... Então... Calma, eu esqueci de falar. É Fátima. Ainda tá a Fátima. Vocês estão achando que é qual... Que é a Fátima? É a Fátima Souza. É a Fátima Souza, gente. É a Fátima Souza, não é? Sim. Eita, canta demais. Ela canta muito bem. Você sabe que ela tem ouvido absoluto? Você sabe que é ouvido absoluto? Não. Tipo assim, se você bater aqui no copo, faz assim, ó. Ela desanota. É, se, por exemplo, o telefone... Tu... Ela desanota. Nossa. A Fátima tem ouvido absoluto. É, a Fátima. Tá vendo? Por isso que ela canta muito. Um dia a gente tava num evento com eles. A gente foi na van. E a brincadeira na van era essa. O cara do violão fazia... Tintintintintin. Fá, sol, la, mi, de... Ela tem ouvido absoluto, a Fátima. Uau. Tá, tá, tá. Nossa, por isso que ela canta. Ah, muito bem, não é? E ela é professora de crianças. Ela era professora da educação infantil. Por isso que eu tento cantar igual ela e eu não consigo. Não, calma. Mas você agora que tá começando, né? Então você vai chegar lá, né? Mas a Fátima, ela tem ouvido absoluto e, assim, é impressionante. Ela tem um dom. Inclusive, Fátima, vamos combinar pra você vir até aqui. Pra fazer um santo flow com ela. A gente nem falou com a Fátima ainda. Ela mora em São Paulo? Você sabe dizer, não? Moro em São Paulo? Legal. Aí você pega uma colherzinha e faz assim, aí você... Vamos fazer. Qual é a nossa? Você vai assistir esse, não vai? Eu vou. Vai ser muito bom. Então, a Fátima era a Fátima Souza. Sim. Aí ficou assim no Silvio Santos e tal. Aí eu ganhei 3 mil seguidores, porque ela me repostou assim, né? Aí, só que eu já evangelizava desde o começo. Porque a gente se converteu, aí eu fui evangelizando. Mas agora eu evangelizava mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto